Música Queridos irmãos, nesse momento, nós sentindo a necessidade sobre as mensagens benfeitoras que nos chegam e que nos dizem respeito, porque espaçamos pela transição planetária que ora nos acabrunha, que ora nos aflige pelos tormentos das circunstâncias que se agigantam diante de nós, da transição planetária. Ela possa passar sem o desmoronamento da alma que, diante das necessidades impostas pela reencarnação, uma vez que compreendemos a mensagem que ora se faz presente, reflitamos sobre essa hora augusta, de maneira que nós saibamos nos posicionar diante das circunstâncias da transição planetária. Por isso, nos voltamos para o alto, a fim de que o apelo atinja a providência necessária da transição planetária, a fim de que nós tenhamos consciência dos deveres que nos bastam da transição planetária, diante das circunstâncias dolorosas que nos afligem, aos esforços de outra época, às falhas cometidas que ora se fazem presentes, sem jamais desesperarmos, sem jamais nos angustiarmos profundamente. Temos condições de resgatar o passado da transição planetária, mas que certamente nos levará para um futuro melhor, conforme as promessas que encontramos nos textos sagrados, profetizadas e descritas nos textos sagrados há mil anos, mas agora estão se realizando diante dos nossos olhos. Por isso, faz muito importante o resgate do pensamento da transição planetária, a fim de que nós saibamos deslizar por entre as dificuldades. Dito isto, meus irmãos, desejamos a todos muita paz. Tchau, tchau, tchau.